Tem doutor que só é doutor no papel. Tem professor que ensina e nem sabe direito. Tem autoridade que só existe enquanto dura o cargo ou o mandato. Mas os mestres são raros. Mestres brotam da fonte, crescem na base, semeiam no tempo e fazem a história vivendo a sua história. Hoje pedimos licença aos mestres da roda para mostrar o quanto a presença deles nos aponta os caminhos. Vamos ouvir agora o hino da capoeira regional da Bahia, tocado pelo mestre de mim. Pedimos licença a esse povo que reinventa o mundo e dá sentido às coisas. Mesmo que o mundo não lhe ofereça coisas, nem as coisas permitam um mundo mais justo, mais seu. Dá licença, mestres, que giram a roda para não deixar o Brasil de verdade parar. Licença para cantar seus cantos, respeitar suas dores, gingar com seus corpos e tocar no fundo do chão sem perder os rumos do alto. Licença para merecer a capoeira que afasta a violência e nos ilumina por fora e por dentro sem ranço, rancor, canga ou coleira. Dá licença, mestres da roda, para chamar a força da terra, o sabor das águas, a luz do fogo e o zumbido dos ventos. Licença para mostrar que a história pode ser contada por outros modos, com outros jeitos de vida. E tenha muito valor quem tem valores que o dinheiro não compra. Mostra que toda criação de poder vem do poder da criação. Abra essa história, mestres da roda, a história também escrita com o corpo. A do jogo contra o jugo, a que se reza enquanto ama, a que renasce da morte pela semente da esperança. A história que dança, que salva o prazer, que come, bebe, gira, apronta, acontece e se faz na vida do dia a dia. Pestre de roda, mostra que a ginga é maior que as gangues. Mostra que com fé e festa, o sagrado e o profano se oferecem no palco da graça e no altar da praça. Mostra como se fica leve para desviar dos ataques e rodopiar com malícia, assim que o pé se livra das correntes. Mestres da capoeira mostrem ao Brasil que os porões não conseguiram impedir seu povo de abrir seus poros para soarem todas as nações. Mestre, me mostra esse Brasil de ser um em muitos. Mostra que hoje, aqueles que mais sofrem e sofreram são os que mais representam a alegria guerreira. A capoeira que derruba a cubiça e eleva as cabeças. A que faz versos, mesmo no tempo adverso. A capoeira que se atreve às trevas porque se realiza na semente deixada pelos mestres, testemunhos vivos, presentes, eternos, de que um sonho começa com um, brota, cresce até virar comum. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer. Seu bem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar. Ninguém o dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem. Não tem capoeira que é boa, não cai. Mestre, me mostra o que já sou. Mestre, me mostra o que já sou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto